A superstição do Dadá, por exemplo, passou de superstição, né, Flávio? Porque ele acertou muitas coisas com aquele pozinho mágico dele. Acabou, por exemplo, com a maldição do Engenhão. O Atlético não vencia o Botafogo no Rio de Janeiro, não vencia no Engenhão, enfim. Léo, e o Jô que não aceitou que ele jogasse pozinho, ficou andando sem fazer com... Não é bom brincar com a mãe Dadá, não, hein? Com o pai Dadá, não. Dadá voltou com o pozinho. Aqui nesse estádio, eu já dei muitas alegrias aos torcedores. Agora eu estou aqui para ver esses meninos do galo, da alegria maravilhosa à torcida atleticana. Léozinho em bancada, olha a situação do Dadá. Eu estou aqui, às escondidas, porque eles estão prestando atenção no Dadá. E o pozinho do mágico, o Dadá, tem que vir aqui, porque você vê, Marco Rossi machucou. Ele vai ter que jogar só com o pozinho mágico do Dadá. Aqui, olha, aqui, olha, 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 olha. Ninguém segura o galo, olha, 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 olha. O Dadá já pensa em vitória e eu já penso até em ensino. Olha, olha, olha aqui, olha, 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 olha o pozinho. Esse pozinho mágico, eu jogo em todo mundo, o pessoal faz gol, eu perdi o Vitor, o Vitor defendeu tudo. Até agora ele está invicto. E eu quero, eu como gosto de você, eu quero botar o pozinho aqui para dar sorte, para você continuar iluminado, entendeu? Com essas substituições e fazendo o galo, porque o galo é galo, aqui é galo. Aqui é galo. Se você quiser, eu tomo até esse povo. Não, não, esse aqui o galo nunca perdeu. Todo mundo, o Ronaldinho. Por favor, né? O Ronaldinho não quis botar o pozinho e não jogou nada. Aí depois o pessoal reclamou com o Ronaldinho. Ronaldinho, pô, você não pegou o pó do Dadá? Ele veio pedir desculpa, eu digo, Ronaldinho, agora não tem jeito. Acabou o pó. Não, fica... Aqui o pó, o pé direito ou o pé esquerdo? Não posso. Qual que você quer? Pode escolher, eu boto bem com as duas. Então o pé direito aqui. Pronto aqui, olha. Como é que você faz essas substituições e o time cresce? De várias maneiras, amigo. De várias maneiras. A gente comenta muito ali no banco, a gente conversa com a comissão técnica. Por trás da substituição, no meu modo de entender, quando eu faço, sempre existe uma lógica, né? A minha lógica, mas não é a verdade. Então é isso, a gente tem que ter sorte. Eu posso pedir um favor, Levi? Porque eu fico vendo o galo, eu sou atriscano, né? Mas eu quero ver alguém fazer um queixo no peito, um queixo no ombro, igual o Dadá fazia. É, a gente tem uns candidatos pra isso, né? Mas assim é difícil, né, David? Cabecear como você, vou te contar, viu? É difícil. A gente tem o Jô, tem o Prato, eles são bons cabeceadores. O Léo faz bem. O Léo faz bem. O Léo é legal, o Léo é legal. O Léo chega perto, hein? Não, ele é muito bom. O Léo encara você, tranquilo, na cabeça. Um abraço de campeão pra um campeão. Valeu, Daniel. Valeu. Jesus no coração. Valeu, um abraço. Um abraço. Simpatia do Levi. Daqui a pouco, Dadá, no clima dessa decisão, você não pode perder. Ao vivo, hein? Esse podcast.